Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Agora são 18 horas e 18 minutos e o Banco de Sangue do Hospital Municipal precisa de doadores. O estoque diminuiu ainda mais com a pandemia da Covid-19. Os estoques do Banco de Sangue do Hospital Municipal de Cubatão já estavam baixos e o momento atual é preocupante. Nós estamos passando por um momento muito crítico em todos os bancos de sangue da Baixada Santista. O número de doadores voluntários caiu consideravelmente, ainda mais agora nesse momento de lockdown. Então os bancos de sangue estão com um estoque bem reduzido. O trabalho à procura de doadores está bastante intensificado. Sim, para amenizar essa situação, nós temos intensificado a convocação de doadores através de telefone e também com os colaboradores do hospital. Então as pessoas que trabalham com a gente, os nossos doadores mais antigos, a gente tem feito a convocação por telefone para que eles compareçam e ajudem na manutenção do estoque. Para doar sangue é necessário estar bem de saúde e menores de 18 anos com autorização dos responsáveis. Isso, os menores de 18 anos, de 16 anos e 17, podem fazer a doação de sangue, desde que estejam com autorização por escrito dos responsáveis. Tem que estar bem de saúde. A vacina não é impedimento, a vacina da Covid não é impedimento para doação, desde que respeite o período de sete dias para a AstraZeneca e 48 horas para a Coronavac. Tem que estar bem de saúde, tem que ter dormido bem na noite anterior, evitar o consumo de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, tem que estar alimentado. E devido à pandemia do coronavírus, as pessoas estão com receio de irem até o hospital. Mas a biomédica garante que o banco de sangue é isolado. As pessoas estão com medo, sim, de comparecer ao banco de sangue, principalmente os que estão localizados dentro dos hospitais. Aqui no banco de sangue do Hospital de Cobatão, a área, o acesso ao banco de sangue, ele é isolado das áreas de Covid. O elevador para paciente com Covid, colaboradores que trabalham nessas áreas, também é um elevador isolado. Nós estamos trabalhando com agendamento, então, não ficam mais do que dois doadores por vez na sala de coleta. A recepção também não fica aglomerada. Então, nós estamos tomando todas as medidas cabíveis, né, dentro dos protocolos de segurança para a prevenção da Covid. E quem deseja ajudar o próximo com a doação de sangue, pode agendar preferencialmente por telefone. O Banco de Sangue de Cobatão funciona de segunda a sexta, das 7 às 13 horas. E aí, preferencialmente, fazer o agendamento por telefone, 3388-4887. Beatriz Helena é funcionária e também colaborou com o Banco de Sangue do Hospital. Então, eu entrei aqui no Hospital de Cobatão faz dois meses, né, e aí na época não pude doar, porque eu tinha tomado uma série de vacinas, e aí tinha que esperar o tempo, né. Agora, já deu esse tempo, então eu vim, até porque o hospital tem feito uma campanha, aqui o Banco de Sangue, junto aos colaboradores, para que quem esteja aqui dentro possa ajudar, né, que muita gente tem tido receio de vir ao hospital. Então, a gente que está aqui, quem puder ajudar, está ajudando. Muito bem. E o INSS alerta sobre tentativa de fraudes na prova de vida dos segurados. O Instituto informou que não faz qualquer tipo de contato por telefone. Após denúncia de tentativa de fraudes de benefícios, o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, fez um alerta aos segurados. O Instituto informou que não faz nenhum tipo de contato por telefone para solicitar a prova de vida dos beneficiários. O Instituto informou ainda que se o segurado receber qualquer ligação nesse sentido, desligue e não forneça nenhum tipo de informações, porque é golpe. Ainda, de acordo com o INSS, na ligação, são falados todos os dados pessoais e enviado uma mensagem por WhatsApp, pedindo para que o aposentado envie uma foto de um documento para finalizar o processo. A pessoa que fala é muito segura e parece mesmo bem real. Nos últimos dias, o governo federal anunciou a expansão do uso de prova de vida por biometria facial. O segurado usa o celular como se fosse tirar uma selfie e faz o reconhecimento. Isso facilita a comprovação e torna o processo mais seguro e evita que pessoas precisem sair de casa. Por causa da pandemia, o INSS prorrogou até o final de abril a interrupção do bloqueio de pagamentos de aposentadorias e pensões de segurados que estão sem fazer a prova de vida desde março do ano passado. O beneficiário, que estiver com a prova de vida pendente, também será notificado pelo aplicativo e direcionado para resolver a pendência. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo no MeuGov na loja de aplicativos do seu celular. Fica aí, então, o alerta. Agora são 18 horas e 23 minutos e você confere agora como vai ficar o tempo nesta quarta-feira aqui em Cubatão. Nesta quarta-feira, o dia amanhece com sol entre nuvens, com alguns períodos de céu nublado. A previsão é de pancadas de chuvas moderadas a qualquer hora do dia. Os termômetros em Cubatão registram mínima de 20 e máxima de 25 graus. Os ventos sopram de sul-sudoeste com baixa intensidade, porém, há possibilidade para rajadas ao longo do dia. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 69% na mínima e 95% na máxima. E a campanha Sinal Vermelho é mais uma arma no combate à violência doméstica. Um dos reflexos da pandemia do novo coronavírus e do isolamento social é o aumento da violência doméstica. Devido ao maior tempo de convivência que a pandemia impôs às famílias, aumentaram-se as chances de conflitos, que em muitos casos acabam resultando em violência contra as mulheres. Justamente por precisarem passar mais tempo em contato com seus agressores, as vítimas acabam não conseguindo denunciar. Por esse motivo, o Conselho Nacional de Justiça idealizou a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que tem por objetivo oferecer um canal silencioso de denúncia às mulheres que de dentro de suas casas não conseguem denunciar a violência sofrida. Faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia o atendente. A polícia militar será chamada. Em entrevista ao programa Entrevista em Foco, a delegada Mayla Didi explicou como funciona a campanha. Essa campanha veio como uma forma a mais, principalmente agora na fase da pandemia, das mulheres pedirem socorro, principalmente quando elas estão sendo monitoradas ininterruptamente pelo agressor. Então é uma forma silenciosa dela conseguir pedir socorro. Ela faz um X, de preferência com a cor vermelha, e aí é uma forma silenciosa dela se comunicar e falar eu preciso de ajuda, estou sofrendo violência doméstica. E aí nesse momento as pessoas, os atendentes da farmácia, a pessoa que tem conhecimento dessa campanha, chamar a polícia naquele momento e protegê-la para que sejam tomadas as providências. Então é uma forma a mais, dentre as já existentes, da mulher pedir ajuda. Nas ruas, muitas pessoas, sobretudo mulheres, afirmaram não conhecer a campanha, mas a consideraram um importante meio de denúncia. É colocar em prática ela no dia a dia, né? Porque é bem capaz de acontecer algo e as pessoas não saberem. Que nem eu, eu não sabia, mas eu acho melhor melhorar a forma de divulgação. Assim as pessoas vão saber utilizar mais ela e colocar em prática no dia a dia. Vítimas de violência doméstica têm ainda a possibilidade de realizar um boletim de ocorrência por meio do site da Polícia Civil, delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Denúncias podem ser feitas de forma anônima, através da Central de Atendimento à Mulher, pelo 180 ou ainda pelo 190 da Polícia Militar. Ambos os canais atendem 24 horas por dia. A chamada é gratuita. Então, sempre bom salientar. Ao menor sinal de violência doméstica, denuncie. Agora são 18 horas e 27 minutos e, dessa forma, nós encerramos últimas notícias dessa terça-feira. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho